Trabalhar eu quero Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente E se for pra quebra galho Eu aceito ser gerente Quero um carro importado Com motorista pra me transportar Uma secretária boa Com computador e celular Só vinte mil de salário Porque não sou marajá Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente E se for pra quebra galho Eu aceito ser gerente Vou começar pelas férias Porque já cansei de procurar emprego Um bom adiantamento Pra nega me dar um sossego Está vindo outro herdeiro Vou ter gasto por maternidade Quando acabar as férias Eu quero licença de paternidade Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente E se for pra quebra galho Eu aceito ser gerente Quem tiver interessado Basta me telefonar Se a secretária atender É porque fui descansar Deixa o recado gravado Eu ligo quando acordar Tá? Rapaz, como é difícil arrumar emprego nesse país A minha câmera tá lotada A cerveja tá lotada Sobrou nada pra mim? Quero um carro importado Um motorista pra me transportar Uma secretária boa Computador e celular Só me diminui o salário Porque não sou marajá Oba! Só me diminui o salário Porque não sou marajá Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente E se for pra quebra galho Eu aceito ser gerente Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente E se for pra quebra galho Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente Se for pra quebra galho Eu aceito ser gerente Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente E se for pra quebra galho Eu aceito ser gerente Trabalhar eu quero Eu não sou muito exigente Quero um cargo de chefia Diretor ou presidente Eu não sou muito exigente Se for pra quebra galho Eu aceito ser gerente Eu não sou muito exigente